E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia Nos três vídeos anteriores, conferimos passo a passo a incrível restauração deste projeto de computador 486 nível 2, pai, E.S.I.J.M.J.G. O computador estava num estado terrível, o gabinete enferrujado até a sua fonte de alimentação. Uma placa-mãe de Pentium Pro que nem era correta para o projeto e vários outros problemas. Após semanas de restauração, deixamos o gabinete como novo, pintado e envelopado. Restauramos com muito critério cada parte do gabinete. Revisamos com total conhecimento cada periférico, incluindo Flop Drives e CD-ROM. E montamos com habilidade as placas eletrônicas internas na nova placa-mãe de 486, desses dois 50 MHz. E agora chegou o grande final, com a instalação do sistema operacional, DOS e Windows 3.11, com incrível pack de jogos exclusivo E.S.I.J.M.J.G. Esse não é apenas um 486, para se dizer UAU, é uma restauração fenomenal. Não é apenas um simples computador, mas um trabalho feito com muito esplendor. Algo que tu só vê aqui na E.S.I. e que só o J.M.J.G. faz para você. Então, acomodem-se muito bem com todo o conforto, pois chegamos na parte final. E depois da vinheta do canal, mostraremos o vídeo mais legal. Legal. E.S.I.J.M.J.G. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo, produzido pela E.S.I.J.M.J.G. Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Bom, aqui está o nosso 486, praticamente já pronto, com todas as unidades. Disco rígido já está instalado aqui dentro, ligado e conectado. E, por sorte, o HD LED, que é esse fio que está aqui, a gente conseguiu conectar ele na placa controladora, diretamente. E ele está funcionando, tá? Então, a nossa dúvida aí que o HD LED não ia piscar, ele pisca agora, porque ele está conectado no controlador. E, daí, essas placas-mães, conforme a gente falou, não tem conexão mais do HD LED, porque a conexão do HD não é por ali, ela fica na controladora. Então, é a controladora que tem que mandar o sinal do HD LED. Então, essa parte aí, tranquilo. Agora, a gente está enfrentando aqui um pequeno problema, porque a nossa fonte de alimentação, ela não tem conexão IDE, sobrando. Só tem um cabo aqui, que é um cabo de flop. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que cortar esse cabo e fazer uma emenda para um outro cabo de IDE. para alimentar aqui o CD-ROM. E só assim, dessa forma, a gente vai poder ligar o nosso CD-ROM e fazer o sistema funcionar aí completamente. E, depois, é só instalar o sistema DOS e ser feliz. Então, vamos lá, que a nossa 486 aí está ficando boa. Então, está aí, gente. Finalmente, o nosso 486, completamente terminado, só montagem. Configurado aí toda a parte do hardware. CD-ROM. Flop Disque de 5,1 quartos. Flop Disque de 3,5 polegadas. Um disco rígido de 20 GB. O que é um absurdo para um 486. Não vai funcionar tudo, é óbvio. Mas a gente vai conseguir utilizar, pelo menos aí, acredito eu, que próximo de 8 GB. A nossa placa-mãe permite isso. Não 540, como é o limite de alguns. A gente teve sorte de ter uma placa-mãe aí melhorada. E a parte interna está tudo ligada aí certinho. Então, agora nós vamos botar aí, pela primeira vez, o computador para ligar. Instalar aí o sistema operacional, que a gente fez aí, questão de acessar alguns sites especializados e conseguir baixar a versão do MS-DOS 6.22, que é o que a gente vai instalar na nossa máquina. O boot é feito pelo Drive-A, que é esse aqui. Então, eu já vou colocar aí o disquetinho. E vamos ligar a máquina aqui. Olha lá, já iniciou o vídeo, o Trident, o famoso beepzinho. Ele vai carregar aí, ó, a contagem de memória, assim como era na época. Ó, o HD LED aqui, ó. Daqui a pouco ele vai apagar. O turbo a gente desligou, mas a gente pode ligar também. Vamos acompanhar aí a sequência do boot, ó. Então, tá aí, ó, vai carregar o MS-DOS. Vamos acompanhar ali a instalação do sistema DOS. Ele não consegue carregar aí o CD-ROM, mas isso aí, por enquanto, a gente não vai se preocupar. Tá aí, o programa de instalação do config rodando pela primeira vez aí. Então, a gente vai instalar esse DOS aí, versão 6.22. E depois, a gente volta aí pra mostrar como que ficou a instalação da máquina aí. Curioso aí, pra quem não tá acostumado com esses computadores mais antigos, é que a gente tem aqui o famoso mouse, que é uma peça de luxo, de elite na época. É aquele mouse ainda com aquela bolinha. Isso aqui não usa tecnologia ótica, né? Com um sistema de LED, como é os mais modernos. Isso aqui usa tração, exatamente como o Angel Bart desenvolveu aí o mouse original. Só que o dele é bem mais rústico, de madeira. Isso aqui é de plástico. E a conexão aí do mouse é feita aqui na porta serial, famosa RS-232. Aqui a gente não tem PS2, nem USB, nem existia isso na época, tá? E o mouse no DOS é um problema, porque assim como o CD-ROM, a gente não consegue fazer ele funcionar de cara no MS-DOS sem a instalação de drivers. Então a gente vai instalar aqui o drive do nosso CD-ROM também pra ele funcionar. Eu consegui aqui um disquete especial, que é esse que vocês estão vendo aqui. CD-ROM Drive IDE ATAP Interface. E a gente vai instalar ele no DOS pra fazer funcionar aí o sistema do CD. E depois também instalar o nosso mousezinho aí pra ele poder funcionar. Tá aí, o DOS foi instalado, a gente tá reiniciando a máquina, o famoso reboot. Vamos ver se o sistema operacional carrega agora diretamente do disco rígido, sem a necessidade de flop. E fica contando ali a memória. Isso é padrão aí de toda máquina antiga. Quando ela bipar ali, pronto, já bipou, ele vai dar a sequência ali do boot do disquete, procurar no A, procurar no B. Não achou nada. Vamos ver se ele carrega do CD. Ah, carregou, ó. Carregou do disco rígido. Olha ali, que bacana, hein, gente? Conseguimos carregar o DOS do disco rígido, ó. E conseguimos instalar também o CD-ROM, ó. Deve vocês verem aí que o drive do CD-ROM subiu. Está identificado aqui por essa informação, CD-ROM IDE, device driver insta-LED. E embaixo aqui do MS-CDEX da Microsoft, ele subiu na unidade G2 pontos, tá? E o mouse também, ó. Mouse driver insta-LED. Que legal. Agora eu vou dar um edit aqui, para vocês conferirem como ficou aqui o meu config sys. Eu precisei fazer algumas ajustes, né? Algumas mudanças. Então, a única mudança que eu fiz aí é essa mudança nesse parâmetro aqui embaixo. Onde está a last drive. A gente teve que indicar que a última letra é Z2 pontos, porque o CD-ROM não estava querendo subir, tá? Então, a gente indicou aqui que o last drive é Z2 pontos. Aqui embaixo é o drive do CD-ROM, que ele está subindo. O mousezinho funcionando, ó, que legal. Agora eu vou dar outro edit aqui no meu autoexec.batch. Pronto. Aí, aqui, ó, a gente fez o drive do CD-ROM subir na memória alta, CLH aqui, e o mouse também. Então, essas modificações são as modificações que a gente teve que fazer para não ocupar a memória do DOS. Depois a gente roda o Mainmaker aí, mas... O DOS tem um problema clássico, que é isso aqui, ó. A gente não consegue rodar programas maiores que 512 KB, no caso dessa máquina, tá? Mesmo eu tendo 640 KB de memória convencional, ele só libera para a gente o último 512. Então, tem alguns programas do DOS que tem dificuldade de rodar por isso. E eu tenho uma memória extra de 16 MB, tá? Que é representado aqui por essa linha. Só que esses 16 MB o DOS ele acaba não usando. É mais para o sistema do Windows que a gente vai instalar aí, que é o Windows 3.1. Logo, logo vocês vão ver isso aí. Então, tá o meu disco rígido aqui, ó. Já tá instalado. Tá 2 GB. A gente conseguiu fazer uma partição de 2 GB, que é o máximo que o sistema FAT16 reconhece. Vocês estão sabendo disso. E, além disso, eu tenho uma partição a mais, que é o D2 pontos. Também no meu disco rígido, tá? De 2 GB. Também tenho aqui o E2 pontos, que é uma outra partição de 2 GB também. Tá? Que eu chamei ela de backup 2. E um F2 pontos, que é uma outra partição de 1 GB. 1,5 GB, que eu chamei ela de extra. Então, a gente tem um total de 7 GB aí. Que para o Dó, gente, é coisa suficiente. O turbo funciona. Tá? Quando a gente desativa aqui, o computador fica um pouquinho mais lento. Embora ele não troque aqui a velocidade, mas o processamento realmente obedece isso aí. Vamos dar um F-disc aqui, só para vocês poderem conferir as informações aí que a gente falou. Do nosso disco rígido. Então, eu vou pedir para exibir as informações das partições. Então, tá aqui, ó. Tem o meu C2 pontos, marcado como boot, esse A ali. Tá? Com 2.047 MB. 2 GB. FAT 16. Tá? E vamos ver as partições estendidas. Então, tá aí, ó. Foi o que eu falei para vocês. A gente tem o D2 pontos, com 2 GB também, em FAT 16. A gente tem uma outra unidade chamada Backup 2, também com 2 GB, em FAT 16. E a última, que é o F2 pontos, uma unidade aí chamada Extra. De 1,5 GB. Um pouquinho menos de 1,5 GB. Agora, eu preciso instalar as famosas caixas multimídia, que está ali, que é a nossa plaquinha Sound Blaster. Mas, antes, eu gostaria de botar para vocês aqui, um velho conhecido. Doshel. Vamos abrir o Doshel aqui. Tá aí, ó. Doshel, para quem não conhece, é o antigo sistema de gerenciamento de arquivos do DOS, que hoje a gente pode dizer que seria uma espécie de um Windows preliminar, tá? Então, a Microsoft já andou estudando aí, a gente já sabe dessa história, né? Copiando lá os arquivos da Apple, né? Com o Lisa, o projeto do Lisa, de um sistema operacional gráfico. Isso aqui não é o Windows, está bem longe de ser, mas o MS-Doshel é um sistema que permite você gerenciar os seus programas, uma série de coisas aí, usando o mouse. Pelo menos, cópia de arquivos, procura de arquivos, é fácil de você procurar aí. Tudo isso usando aí o nosso Doshel, que aí não usa a linha de comando, ele tenta facilitar um pouco a vida do usuário. Tá? Então, ó, eu mandei ele procurar aí tudo que tinha de arquivo batch, ó, ele achou aí, ó. Tá? Isso aqui você não consegue fazer, obviamente, usando aí o sistema padrão da linha de comando. Tá? Então, o Doshel aí seria uma espécie de um Windowszinho aí bacana. Mas um Windows bem preliminar que a Microsoft iria lançar no futuro, começando com o Windows 1, hein? Bom, é que isso aqui é um computador bem antigo, então muitos não vão se adaptar com isso, porque aqui a gente não tem sistema gráfico, hein? Aqui é tudo comandos pela linha de comando. Então, quem usou a informática aí há muito tempo, nos anos 80, vão, ou antes aí, nos anos 70, vai se lembrar disso aí. Bom, a gente vai fazer a instalação aqui pra vocês do Windows 3.11, tá? Pra gente ficar aí com o Windows na nossa máquina aí. Então, na sequência a gente já vai trazer a instalação pra vocês do Windows 3.11 aí. Bom, então, conforme eu prometi, nós vamos fazer a instalação do Windows 3.11. A gente colocou aí um CD, que o Windows 3.11 não dá pra instalar ele por disquete, é muito pesado. São muitos megas. Então, a gente tem que abrir mão aí e atualizar a nossa máquina pro CD. Vamos ver se o CD é lido aqui, chamar o G2 pontos aqui. Vamos dar um DIR. Olha, que legal, hein? Parece que funcionou esse CD-ROM, hein? Então, vamos acessar aqui o CD do Windows 3.11. Vamos dar um DIR aí nos .ez da vida pra saber aí como é que é o arquivo de configuração que eu não lembro. Olha, eu acho que esse config aí, minha gente. Vou digitar config aí, seja o que Deus quiser. Ah, é isso mesmo, ó. Configuração do Windows para Workgroups 3.11. Tá aí, ó. Bem-vindo ao config do Windows para Workgroups 3.11. Então, vamos ver aí. Vamos ter paciência aí. Bom, a gente podia estar fazendo tudo isso com máquina virtual, óbvio. Não preciso de um 486 pra poder testar aí a alegria de ter o Windows 3.11 na vida. Mas, a gente quis ser autêntico e honrar aí, ó, a memória usando um famoso 486. Isso é um 486 de verdade, tá? 50 MHz mesmo. Bom, esse negócio vai demorar. Então, pra gente não ficar perdendo tempo aqui, pra vocês ficarem vendo esse contadorzinho aí, progresso, pode demorar aí um tempão pra ser atualizado, a gente vai fazer uma pausa no vídeo e traz aí depois o Windows pra vocês poderem ver aí quando ele estiver carregando, beleza? Então, rapidinho a gente já volta, hein? Bom, a cópia tá indo aí, quase acabando, certo? Então, significa que a gente vai conferir aí daqui a pouco se o Windows 3.11 vai funcionar. Lembrando que o 3.11, ele não é um sistema operacional independente. Você precisa ter o DOS pra poder subir ele, tá? Ele não é igual outros Windows que vocês devem estar acostumados aí. O mouse funciona, o que é uma alegria, porque operar o Windows só com o teclado é um pesadelo. Então, tá acabando aí, minha gente. Logo, logo a gente vai ver aí a tela de configuração. Bom, impressora, eu não tenho impressora nenhuma. Então, a gente vai... Passar adiante. Bom, rede eu também não tenho, então... O Windows não pode instalar. Muito bem. Bom, ele tá fazendo a configuração, hein? A integração dele com o sistema DOS, né? Não, não, não. Isso aí eu não vou querer, não. Bom, tá aí, ó. Mensagenzinha de instalação concluída. A instalação do Windows for Work Groups 3.11 finalizou. E a gente vai reiniciar o computador. Depois que a gente reiniciar o computador, como eu disse, eu tenho que digitar o Win, para que o Windows possa ser ativado. Então, é justamente o que a gente vai fazer. Vamos reiniciar aí a bagaça. Ele deve atualizar os arquivos de configuração, o AutoExec Backed, por exemplo. Eu espero eu que seja atualizado. Eu também não uso esse sistema já há muito tempo. Então, tá aí, ó. Esse tá inicializando primeiro o DOS, como eu disse. O Windows, ele não deve carregar de padrão. Tá vendo? É isso aí. Bom, o Windows tá aqui, que eu posso mostrar, né? Então, instalou o Windows. Agora, se tudo der certo, e não tem nada errado, a gente digita o Win. Olha! Olha aí! Windows for Work Groups. Que maravilha, gente! Aí o nosso Windows 3.11 instalado na máquina aí, hein? Que coisa legal, hein? Ah, esse aqui é o Windows Explorer. Espero o primeirão ainda. Poder gerenciar aí os arquivos. É uma maioria do DOS Shell, óbvio. Aqui não tem o Xzinho pra fechar, então quem tá desacostumado aqui tem que reaprender a usar, né? Então, a gente tem a parte de jogos, acessórios. O famoso Paciência, o campo minado. O Paciência tá desde a época do Windows Work Groups, hein, galera? É brincadeira, né? Bom, é isso aí. Pra quem tá acostumando aí a mexer. Ah, tá. Aqui eu vou sair do Windows, né? Quero voltar a janela principal. Pronto. Aqui o menu iniciar, que não tem nada. Aí tem o painel de controle. E as coisinhas que vocês já sabem aí. Tá? Bom, se eu fizer aqui o que eu queria fazer de sair do Windows... Na realidade, o que acontece é que eu volto pro DOS. Tá? Mas agora eu tenho a graça de ter o Windows 3.11 instalado na minha máquina. Isso significa que se eu tiver algum aplicativo aí, algum programa antigo que necessite do Windows, Quando eu tentar rodar no DOS, ele vai dar aí um aviso que esse programa requer Microsoft Windows. Então eu tenho o Windows aí, pelo menos, pra executá-lo. Beleza? Bom, a gente ainda não concluiu aí a nossa máquina. 70% só, mas ainda falta mais... O mais importante que é instalar aí o kit Sound Blaster. Essas são, inclusive, as caixas originais daquela plaquinha que vocês viram ali. São caixas bem potentes. Vamos ver se a gente tem a sorte de fazê-las funcionar. Então pra essa placa de som funcionar, a gente precisa instalar o driver da Sound Blaster. Que a gente vai trazer pra vocês agora. Bom, Sound Blaster 16 é um kit multimídia, na realidade. Não é só a placa de som. Ela vinha aqui com alguns softwares. E também trazia muitas coisas interessantes. Tais como um drive de CD-ROM, que eu não tenho mais, infelizmente. A placa em si, que é a maravilha. E as caixas acústicas que não são amplificadas. Elas são ligadas diretamente na saída de som daquela placa. Amplificação aqui é interna. Esse livro aqui, esse manual é da época, quando eu tive o meu kit. Eu tive um kit exatamente igual a esse. E eu guardei. Nem sabia que eu ia utilizar ele aí. Aqui no manual fala, né? Da parte da instalação. Enfim, né? Dos aplicativos. Eu tenho uma série de coisas aqui. Alguns programas. Como tocar o Wave. Tocar CD. E alguns aplicativos também para a parte do DOS. Tem um capítulo aqui de DOS Applications. Que você tem aqui só a parte do DOS. Para trabalhar com MIDI também. É algo bastante legal. Para aquela época, né? Você tem aí uma interface gráfica interessante também. Óbvio que esse capítulo todo aqui é do Windows. Então, por isso que eu instalei o Windows 3.11 primeiro. E depois aí tem um capítulozinho que fala sobre o DOS. Uma particularidade desse kit aqui é que a placa tem um conector para colocar o CD-ROM. O CD-ROM que vem no kit da Creative. Mas, infelizmente, o CD-ROM daqui não é criativo. É um CD-ROM genérico. Então, ele não serve ali. Tá? Bom, vamos acessar aqui agora o Sound Blaster 16 aqui para... Eu já baixei aqui também nos sites especializados. O driver original da placa. Que eu espero que ele instale. Né? Bom, acho que aqui... A gente digitar install, hein? Pelo intuitivo da coisa. Vamos ver, hein? Deixar a coisa rolar aí. Bom, óbvio que esse negócio aqui é meio chato. Então, eu vou pausar aqui a gravação. E quando a gente voltar, eu mostro para vocês os aplicativos da Sound Blaster. Para vocês verem funcionando no DOS e também no Windows 3.11. Então, é isso aí, hein, galera? A gente conseguiu aí, finalmente, instalar aí os drivers do Sound Blaster, da placa. Aí, no Windows 3.11, ele já criou os agrupamentos dos softwares. Que é esses daqui que vocês podem ver. A gente teve um probleminha aí só para configurar a placa no comecinho. Porque fisicamente tiraram um jumper aí que a gente não sabia. Que é o jumper do IO. Ela não estava subindo no endereço 220. Agora a gente conseguiu e está aí, ó. Então, Creative Mixer. Ajustar a parte do som. Ligar e desligar aí as configurações. Aqui é para poder gravar pelo microfone e ouvir. O gravador de voz, que a gente não tem ele aqui por enquanto. Mas a gente pode ver o MIDI aqui, ó. Carregar um MIDIzinho aqui. A gente tem as amostras aqui, né? Aí, ó. A gente pode tocar umas aqui para ver. A gente pode tocar umas aqui. Então, aí. Tocando o MIDIzinho, ó. Funcionando perfeitamente a nossa Sound Blaster aí no 486. No ambiente do Windows 3.1. Então, quer dizer que agora a gente pode jogar. Sem problema nenhum. Ó, tem o barulhinho de erro, né? Está funcionando. Legal, né? É isso aí. A gente testou o MIDI. Tem o Wave também. Pode gravar aí, né? Reproduzir. É isso mesmo. Então, teste que eles vazem aí. Para você poder saber se o... Se o seu sistema está configurado certinho. É, realmente em CD a gente não tem aí um CD de áudio para testar. Mas, a princípio, a gente tem aí tudo certinho instalado. E a Sound Blaster funcionando de boa. Vocês veem que o som é bom. Para uma placa que não tem amplificação externa. Uma amplificação interna. Caixas normais. Com boa qualidade sonora, hein? É isso aí. Sound Blaster desde 1990. Fazendo a festa da galera com qualidade e inovação. De ter esses programas no Windows aqui, galera. Só quem usou sabe da magia que isso aí é. Então, tá aí. Isso aí encerra aí a nossa saga do 486. Então, continue acompanhando o nosso canal aí. Que em breve, novidades. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Videoproduções Reunindo as tuas melhores qualidades de um vídeo Com técnica e inteligência 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com